O que? Tá feliz? Hoje é nova. Hoje é sua conta. Agora uma volta. Me diga se estou bem focalizado. Uma bem assim? Uma gluna aqui em cima que parece que você está... Uma cara de várias. É um halo, eu sou um santo. E estamos aqui na Confeitaria Colombo. No Rio de Janeiro. Confeitaria Colombo, no Rio de Janeiro. A firmação, a pedido de sandra especial para Cienfuegos, Cuba. Con abraços especiales para mi papá, repito. Para mi mamá, Holgita. Como é? Casa de baile. 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 Vamos a ver o techo agora. E, por favor. Casa de baile. Somos que não me acompanha a qualidade da câmera, que é o celular. E, então, terminando esta filmagem. É o Sarnia, que é a minha estrela particular. Até mais! Até mais!